Oi galerinha, hoje vou jogar Miraculous Hunt. Vamos tentar derrotar o Rock Moth. Eba, achei o Miraculous. Corre, 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 não quero ser akumatizada. Então me ajuda deixando o like nesse vídeo e comenta nos comentários chega de maldade akumas. Confesso que estou com um pouco de medo socorro. Até agora só encontrei um. Onde será que estão os outros? Olhe um akumatizado ali. Hoje ele está nervoso, acho que, é porque estou usando a roupa dele kkk. Conseguimos derrotar ele. ... Tchau, tchau.